E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Assassin's Creed Valhalla. Hoje meus amigos, vou estar mostrando pra vocês como pegar o traje do caçador. Um traje excelente para início de game, ok? Temos aqui manto do caçador, temos aqui o elmo do caçador, avambraços do caçador e a calça do caçador. A habilidade é o aumento de dano à distância, ou seja, se você já viu aquele outro vídeo onde eu mostro como pegar boas armas pra começar o game, você já vai poder combar aí com o arco, ganhando um dano adicional à distância e também vai ganhar um aumento adicional de velocidade que vai te ajudar aí na exploração do mapa, beleza? Um traje excelente para o início do game. Espero que vocês gostem do vídeo, as redes sociais do canal estão aí na descrição, as lives estão rolando lá na roxinha. Se você é novo por aqui, fica convite para se inscrever no canal e para não perder nada, é só lembrar sininho aí do YouTube para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Para pegar a primeira parte da armadura, você vai vir aqui na região de Leicester Shrier, mais especificamente aqui no lado superior direito, descendo um pouco mais, vai ter aqui o Forte de Temple Brogue, ok? Aqui nesse ponto amarelo especificamente, você vai estar pegando essa parte. Você pode utilizar esse ponto de viagem rápida, fica aqui em Lincoln Shrier, daqui vir cavalgando, depois atravessar o rio, é uma forma mais rápida de chegar, beleza? Chegando aqui, você vai visualizar essa casinha, depois que você atravessar o rio, vai ter dois carinhas aí dentro, e aí é bem tranquilo mesmo. Entrou aqui dentro. Aqui você vai dar uma flechada nesse negócio, nesse peso, né? Para derrubar. Desceu aqui para o andar de baixo, já vai saquear o baú, e vai ter aqui o manto do caçador, que é a primeira parte da nossa armadura, ok? Então vamos mostrá-lo aqui. Está aqui. E assim pegamos então a primeira parte, agora a gente pode avançar para a segunda parte do nosso traje. A segunda parte do traje também está na região de Leicester Shrier, você vai vir aqui para esse ponto de viagem rápida, que é o Vigia do Bardum, ok? Logo abaixo vai ter aqui essa Tonastardir. Vem para essa área aqui, vai ser um acampamento bem grande. Dentro desse acampamento vai ter essa casa maior aqui, e você vai entrar dentro dela. Você pode utilizar também o corvo, para dar uma olhada onde que está a chave. Ele vai localizar para você. Então você vai pegar a chave, com a chave em mãos, agora a gente vai na porta que está trancada aqui no vilarejo, para poder então acessar o local onde vai estar aí, a segunda parte do traje. Estando dentro do assentamento, já com a chave você vai visualizar esse local. Chegando aqui, a porta vai estar trancada, agora com a chave a gente consegue entrar. E aqui nessa parte de baixo, basta seguir direto, você vai visualizar ali, mais um baú. Só saquear e a gente pega agora o elmo de caçador, ok? Logo ao lado você pode entrar nessa segunda sala, você vai pegar um livro de aprendizado, vai estar aprendendo essa skill chamada distração de corvo, onde normalmente você vai utilizar o seu corvo para distrair algum inimigo e conseguir tempo aí para passar despercebido, ok? O inimigo fica ali preocupado com o corvo, não presta atenção e você ganha, de certa forma, um stealth para passar por uma área que antes estava vigiada. Segunda parte do nosso traje, agora podemos seguir para a terceira parte. Terceira parte do traje, aqui na região de Oxfordshire, você pode vir para esse ponto de viagem rápida que fica na Ruínas de Tarleia, ou você pode vir aqui para esse porto que fica aqui em Wander, mas o nosso destino vai ser um pouco acima, aqui próximo a Cambridge também, tem mais um ponto de viagem rápida aqui também que pode ser usado. Fica aqui logo ao lado de Besum Centaur, ok? Chegando aqui em Besum Centaur, você vai estar visualizando essa fortaleza ali, alguns pássaros, e vai visualizar também essa cachoeira. Aqui vai ter uma caverna escondida por trás dessa cachoeira, e é para cá que você vai vir, ok? Bem bonita, inclusive, essa cachoeira. Logo acima ali vai ter um pessoal também do nudismo, uma galera que curte ficar meio isolado das demais pessoas. Entrando aqui, você vai ver esse pequeno lago, é só mergulhar, segue, atravessa para o outro lado, atravessou, você já vai visualizar o baú dourado, basta atravessar, vamos saqueá-lo, e pronto, avan-braços de caçador, a terceira parte do nosso traje está coletada, agora a gente pode avançar para o próximo. Para pegar a quarta parte do traje, aqui em Cambridge, você pode utilizar como ponto de viagem rápida esse ponto que fica em Duroly Ponte, ou você pode utilizar esse porto que tem aqui em Midlow Toon, ou ainda, você pode utilizar esse ponto de viagem rápida em Wai-Cham, e tem outro ainda no território logo ao lado, que é a Guarda da Britânia. Daqui desses pontos de viagem rápida, você vai vir especificamente aqui para o esconderijo de Sorran, ok? Chegando aqui no esconderijo de Sorran, você vai ter que enfrentar os caras, os guardas, limpar essa área, e aí você vai se deparar com essa casa aqui, basta abrir a porta, abriu a porta, você já vai dar de cara com o baú de tesouro, basta saqueá-lo, você vai estar recebendo a calça de caçador, beleza? Dessa forma, a gente pode prosseguir para a próxima parte do nosso traje. A última parte da armadura, você vai vir aqui na região de Cambridge, mais especificamente, aqui no Cume Negro, vai ter um ponto de viagem rápida, assim como tem também um porto aqui perto, em Antri, você pode vir então para Ravensburg, vai ter aqui um assentamento que você vai ter que invadir, vai ter muitos guardas, depois de fazer o limpa, você vai entrar aqui dentro dessa cabana, que tem essa palha em cima, e vai dar de cara com o baú, basta saqueá-lo, e você vai estar pegando o torso, e a parte final do nosso traje, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o traje e como ficou. Aqui está então, vamos colocar o manto do caçador, ele já tem uma pele branca, e vocês veem que esses trajes mais simples, a Ubisoft fez muito parecidos, parece até que é proposital para você gastar dinheiro. Pois bem, de qualquer forma, vamos colocá-lo aí para vocês darem um confere. Está aqui, vamos pegar agora o elmo, você vê que muda muito pouco, avanbraços, as calças de caçador, esse é o nosso traje, o principal benefício ao utilizar as cinco partes dele e o aumento de dano à distância ao acertar inimigos a mais de 20 metros, também aumento adicional de velocidade, você já ganha uma velocidade enquanto estiver caminhando, andando pelo mapa, já que esse mapa é gigantesco, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se esse vídeo te ajudou, não esquece de avaliar, deixar um likezinho, que vai ajudar demais. Se você é novo por aqui, fica convite para se inscrever no canal, e não esquece de ativar o sininho se não quiser perder nenhum vídeo. E é isso, meus amigos, lembre-se, lives rolando lá na plataforma roxinha, siga lá se você quiser trocar uma ideia, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!